Só pra avisar que eu vou tentar evitar o máximo possível dar spoiler nesse vídeo, que eu sei que bastante gente quer jogar também. E se tu quiser deixar um like, eu agradeço. Se não quiser, de boa também. Nossa. Nossa. Na moral, mano. Na moral, velho. É surreal isso daqui, cara. Velho, parecia que esse jogo nem ia lançar nunca, tá ligado? Deixa eu sentar e apreciar um pouco, porque nem parece real, bagulho. E um monte de marca de gente que morreu, então é lógico que eu não vou pular aqui, né? Dark Souls... Dark Souls, né? Dark Souls, Dark Souls sempre assim. Olha o tanto de gente que morreu aqui, velho. Como a maioria de vocês sabem, eu sou fanzaço de Dark Souls. Se eu tenho mais de 40 dias jogados no MW no Dark Souls, eu tenho... sei lá, mano. Tenho um ano já. Então é lógico que eu tinha que fazer um videozinho aqui, né? Não tem como, não. Só que primeiro eu vou jogar uma hora sem gravar nem nada, só pra admirar esse começo de jogo. E também, todo mundo que viu o gameplay deve ter visto esse começo aqui, então eu vou avançar uma hora de jogo. Esse foi satisfatório, na moral. É estranho se eu falar que meus mamilos estão eretos. Engraçado que eu já comecei a jogar Dark Souls pelo 2, aí só depois aconteceu umas coisas e comecei a jogar o 3. Basicamente eu tava numa situação muito ruim da minha vida, que eu tava sem grana até pra pagar a internet, saca? Aí antes da última conta de internet venceu, baixei o Dark Souls 3. Então eu fiquei, sei lá, um ano jogando Dark Souls 3, sem internet nenhuma e tive uma experiência incrível, tá ligado? Incrível. Num momento tão ruim assim, num jogo tão bom desse. Isso foi naquela época que eu fiquei sem postar vídeo, etc. Então, é, o jogo foi muito importante pra mim, cara. Acho que eu consigo, acho que eu consegui primeira, mano. Já memoreizei bastante os golpes dele. Ah, eu não tinha visto esse golpe ainda. É, tá bem de boa, cara. Beleza, não pode falar não que tá de boa. Acho que eu não vou conseguir dar replay nessa luta, mano, porque tá... Eu já tô lutando com ele já faz uns 6 minutos e meu replay tá nos 5 minutos só. Esse papai vai pegar só metade dela. Nossa, mas tá lindo demais isso daqui, cara. Ai, meus olhos, meus olhos não aguentam tanta, tanta beleza. A luta começou, tava de manhã, já tá no dia e cena e eu tô lutando com ele ainda. Só que eu tô indo com paciência que eu quero ver até onde eu chego sem morrer, tá ligado? Se eu soubesse que ia ter um Boston da hora assim, logo de começo, eu tava gravando direto, sabe? Porque eu tô usando só o replay da NVIDIA agora. E tá anoitecendo, já tá à noite, né? Que isso, velho? Mano, que isso? Calma aí. Acho que o certo não era eu derrotar ele agora, né? Mas... Nossa, de primeira, velho, nem acredito, mano. Demorou muito. Mano, eu fiquei uns 10 minutos aqui. Uma das sensações mais legais foi quando eu aprendi a jogar Dark Souls, tá ligado? Quando eu entendi o jeito que a jogabilidade funciona, etc. E, velho, é muito da hora. É muito da hora. Que era pra ser difícil, né? Era pra ser difícil. Só que acaba virando mais questão de paciência. Mano, é muito da hora, mano. Se tu não joga Dark Souls, eu recomendo, na moral. Começou a chover. Tá bem bonito, mano. Não é aquele gráfico de última geração. Só que a arte em si do jogo é o que deixa ele bonito, sabe? Tem uma fogueira aqui. Não é fogueira, é graça o nome. Graça. Nome estranho. Hã? Ih, mano. Saiu uma gostosa do nada aqui. Como assim? Eu sou Melina. Melina. Ih, vai ficar peladão. Ah, tá. Brincadeira. Brincadeira, até. Nossa, quebrei o clima total do bagulho. Cara, namorando. Para. Eu aceito o acordo. Não precisa nem falar qual é. Mas você... Eu estou com medo. A minha filha. Ah, não tenho uma donzela. Você precisa jogar na minha cara assim. Ah, tá. Tá bom. Vou levar ela para comer umas coxinhas. Vai ser simplesmente uma vibe indescritível. Mas ela já está apaixonada antes de eu levar ela para comer coxinha, cara. Aí não. Estava pedindo minha mão já. Ah, tá. Para ocupar ela de leve. Eu consigo ocupar 5 leve. Mano, tudo na força. Meu objetivo aqui é balangar um espadão maior do que o meu personagem, tá ligado? Tipo, ter que chegar no teto, tá ligado? E arranhar o céu. Caramba, mano. Jamais que eu ia ver isso. O bom de jogar online é que às vezes você pega umas mensagens que não é trollagem, né? Sei lá. Nossa, fala que é espadão, mano. Por favor, fala que é espadão. Tá quase. Tá quase. Tá quase chegando. Ah, mas tem um golpe mais forte isso daqui. Beleza. Deixa eu ver o especial. Dá para chegar stealth agora nos caras, né? Quer dizer, no 3 já dava para fazer. Quase qualquer um dava para fazer isso. Você só não abaixava. Ah, mano. Espadão, cara. Espadão é o prazer. É coisas inexplicáveis. Meu Deus, eu levantei o cara. Meu amigo. Ah, eu estou rolando. Estou rolando lento. Vou tirar o capacete. Gangue do espadão, mano. Gangue do espadão. Só que essa está pequena ainda. Tem que ser o dobro do meu... Tem que ser o dobro do meu tamanho. Ah, eu só quero explorar tudo. Caraca, eu estou muito hypado com esse joguinho. E falando nisso, eu estava vendo as reviews das críticas, etc. E estava tudo 10-10, 10-10. Meu Deus. Finalmente um joguinho bom que não saiu mal finalizado. Todo torto. Ter uma experiência do zero no Souls-like é muito bom. Eu estava jogando aquele mod de convergência. Quem joga Dark Souls deve conhecer. Se tu não conhece, eu recomendo. Eu acho que eu estou gritando no microfone, mas beleza. Foi mal. Eu estou vendo um cara num cavalo lá no fundão. Mas foi uma experiência muito da hora. Fechar o Dark Souls 3 de um jeito diferente, tá ligado? O mod de convergência é muito top. Apenas força e nada mais. Ah, não. Calma aí, calma aí. Não vou colocar na força, não. Qual que é o bagulho de carregar a massa? Ah, esse daqui. Para ver se consigo colocar o capacete. Apesar que eu curti. O meu carinha, ele tem cara de doido. Agora eu consigo dar as roladas. Só precisava de um ponto só. Agora os caras... Agora os caras ficam colocando mensagem em um lugar que dá para pular. Só para dizer. Ah, tem pulo agora no joguinho. É muito estranho você ver pulo, mano. Deixa eu ver a mensagem. Contemple. Pulando. Sabia que ia ser sobre isso. Ah, eu não sei se eu falei, mas eu estou jogando uma hora e meia, basicamente. Estou explorando vários dos bagulhos. As paradas que eram spoiler pesadão que eu cortei do vídeo. Ou vou cortar, né, no caso. Será que dá para ver essa árvore pelo mapa inteiro? É muito bonito, mano. Mano, deixa eu... É aquele espadão que eu quero. Deve ter algum segredo aqui, mano. Eu só queria qualquer uma dessas espadas, cara. Ainda sem lobo. Ah, mas... Agora que eu fui perceber, essa árvore aqui é referência a Berserk, né, também. Que é um mangá absurdo. A espadão parecendo mais ou menos do Guts. E a arvorezinha ali também. Arvorezinha não. A arvorezona linda ali. Tá, deixa eu ver qual é desse cara. E aí, mano? Putz, putz. Que isso? Que isso? Porque tem dois? Não, não, não. Não, estou de boa. Pô, gostei da armadura, hein. Ah, eu não usei o cavalo ainda. Ah, caramba. Nice, mano. Só que eu não gosto de lutar em cavalo. Caramba, que da hora esse cavalinho. Deixa eu ver o negócio. Ai, que bagulho lindo, velho. Eu sei que eu estou sendo o maior fanboy do cacete nesse vídeo, mas... Dane-se, cara. Eu amo esse jogo. Ah, ele não é tão forte assim. Beleza, mano. Tá. Pô, dropei de primeira, mano. Nice, hein. Ah, é, o cavalo tem double jump. Ai, não, 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 não. Estou de brincadeira. Estou brincando, cara. Estou brincando, mano. Relaxa. Cavalinho. Meu Deus, eu fiz merda. Eu fiz merda. Olha o tanto de lobo que tem aqui. Saiu de onde? O cara me dropa uva passa. Ah, tá. Tinha livro de receita. Não sei o que é isso, mas provavelmente deve ser bem interessante. Ah, tá. Tem um carinha lá no... Ai, caralho. Meu Deus. Pô, pensei que eles não iam me atacar, mano. Eles estavam andando de boinha por aí. Para com isso. Tem um lobo grande ali e tem um gigante lá na ponta. Tá, deixa eu ver se eu consigo chegar naquele gigante lá. Que isso, cara? Tá, dá para pular com um cavalo, né? Esse daqui eu tinha visto no trailer. Ó, tá tendo tempestade. Mas eu acho que no geral é isso, mano. Senão eu vou jogar o jogo inteiro aqui em vídeo. Sem dúvida. Espero que vocês tenham curtido. Gostei muito de gravar esse vídeo. E é nóis. Valeu.